Fala surfista, beleza? Nesse vídeo eu vou te revelar como é que você pode deixar a sua prancha bem mais solta com um simples apertar de parafuso. Vamos lá? Seguinte, surfista, eu uso aqui, as minhas quilhas são uma quilha M, tá? Da FCS, PC5, tá? Eu gosto muito delas, não tô fazendo propaganda aqui, mas eu gosto muito delas. Eu uso pra mares do dia a dia, mares maiores, tá? Até 1,5m, eu gosto muito delas. Agora, quando eu quero usar um mar um pouco menor, quando eu quero surfar um mar menor, deixar minha prancha mais solta, eu troco a quilha central por uma quilha menor. Como é que eu faço isso? Eu tenho algumas opções. Eu tenho alguns sets de quadriquilha porque eu gosto de quadriquilha e eu priorizo os sets de quadriquilha cuja quilha de ré é simétrica. Como isso, Lucas? Vamos lá. Isso aqui é uma ré de quadriquilha. Se vocês veem aqui, ela tem essa parte aqui flat e essa parte de fora que curva. Essa aqui não é uma quilha simétrica de ré. Essa daqui é outra quilha de ré que eu tenho de uns sets de quadriquilhas e você vê que ela tem uma curva de fora e uma curva de dentro. Então, essa quilha aqui é uma quilha de ré que ela é simétrica. E por que eu gosto de comprar uma quilha de ré sempre simétrica? Porque eu consigo usar essas quilhas de ré da quadriquilha na central da minha triquilha quando eu quero deixar a minha triquilha mais solta. Então, eu uso essa quilha aqui como quilha central. A prancha fica bem soltinha. Outra opção também é você ter uma quilha um pouco menor. Pode ser de um tamanho menor que o seu. Por exemplo, se você usa M, você comprar um set de quilhas P barato ou usado ou então de plástico mesmo e ter uma quilha menorzinha para você usar atrás. Essa aqui não chega a ser uma P, mas ela é uma M quase P. Ela é menorzinha e eu uso ela atrás como quilha central quando eu quero deixar a minha prancha um pouco mais solta. Então, eu tenho essas opções. Eu uso uma quilha menor atrás para deixar a prancha mais solta. Lembrando que se você for um surfista iniciante ou iniciante intermediário, você ainda não executa manobras. Você ainda não sabe dar batidas ou cutbacks. Isso daqui não faz tanta diferença para você. É melhor você procurar uma quilha, comprar uma quilha de acordo com o seu peso. Agora, se você é intermediário ou intermediário avançado, esse truque aqui pode fazer o seu surf ficar bem mais solto e te ajudar muito nas zonas menores, beleza?